Salve galera, Douglas Pola de Tareco, mais um vídeo aqui para o canal de Last Day, e galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Mano, eu estava gravando aqui, beleza? Acabei de ganhar o leme indomável, cara, e eu vi que eu não estava, não tinha apertado o botão do play para gravar, cara, então o início do vídeo aí acabou cortando, tá? Aí foi por poucos segundos aí, eu estava abrindo, eu estava com algumas caixas aqui, logo na primeira, comprei 5 caixas, até a primeira veio o contrato raro do leme aí, né, mano? Ainda ficou olhando o Flux, não está gravando não, doideira, nossa senhora, beleza galera, olha aí, então, é que não estava falando aí, porque estava desligada a câmera, não estava gravando, e tudo que eu estou, tudo aqui do assentamento, quando eu for evoluir, passar alguma inspeção, vou tentar gravar aí para vocês, tá? Praticamente tudo aí, a gente está gravando, olha a cara, caraca, velho, viu, duas, mais um, ai, caraca, print com, nossa, por isso que eu quero, mano, por isso que tudo, até mesmo, minha câmera está tudo ok, por isso que, ai, com o assentamento eu gravo tudo, tá, galera, nossa, mano, olha isso, vou até tirar um print aqui, pera aí, galera, vou até tirar um print, Pró, mano, olha isso, galera, mano, que print, esse aqui vai até, mano, esse serve até de capa de jornal, capa de revista, né, velho? Ah, nice, beleza, vamos lá, o Conor, galera, eu já tenho 5 contratos com ele, já nem evoluí tudo, mano, tá vendo o Zequinha também aqui, o Leme, o Indomável, nem tem como aumentar a categoria, eu não tenho ainda, tá faltando, tá, tá faltando mais 2 aqui ainda dele, mas tá bom, mano, tá bom, ainda já ganhei, nossa, você é louco, velho, Já ganhei ali, e tem 2 aqui da Karma também já pra poder ter evoluído, né, 3 que vai pedir, tá, cara, mas foi sensacional já essa evolução oficial, Murph, eu não tenho contrato com ele, então não vou evoluir, é, também não tenho contrato, então não vou evoluir, eu vou evoluir, eu vou evoluir, somente aí, o, os que eu tenho contrato, tá, galera, é o que eu indico pra vocês aí, né, beleza? E aí, ó, melhorar o Zequinha, deixa eu ver, o Zequinha tá 39 de 40, né, tá, então a gente conseguiu evoluir, a Karma também não tem, a gente ganhou, mano, tá ótimo, a gente ganhou os contratos aí, tá, galera, que é o mais difícil, aí depois a gente vai pegando aí e vai evoluindo mais, né, ó, deixa eu ver ali se a gente consegue tá passando por isso, ó, 1.900, o que que é isso aqui? Que ameaça ao sofrer dano, né, libera o gás, que causa dano aos mercenários, tá, galera? Então aqui a gente tem essa, essa poça, 1.900 pra 100, vamos voltar aqui, adicionar esse esquadrão, esse aqui a gente passa, tá, galera, será? Deixa eu ver o outro ali, o último mapa, como é que a gente tá, tá, 2K e 100, vamos ver se a gente consegue passar esse segundo aqui, então, galera, ó, aqui tem um barril explosivo, danificado causa do dano a todos os alvos próximos, aqui pra lente, 8K e 6K e 6K, a karma reduz a velocidade de ataque, tá, não tem problema nenhum, né, vamos passar essa aqui, então, vamos nessa daqui pra ver se a gente passa, galera, beleza? E já deixa o likezão aí pra fortalecer, mano, tá? Cara, o seu likezão já deveria, mano, no início do vídeo já, tá, no início do vídeo, ainda bem que eu comecei a gravar isso daqui, né, galera? Fala a verdade, mano, muito bom, tá, vamos colocar a torreta já aqui, ó, e eu vou estar utilizando a karma pra, eu tenho que colocar os atados, opa, vai explodir ali, explode logo, cara, pra, aí, beleza? Pra eu poder estar enchendo a vida deles, né, ó, certo? O pão básico, ele vai, caramba, tirou pra ser subida, hein? Não, mata o leme não, caramba, coloca essa torreta aí, ó, mata ele não, aí, perfeito, tá? Eu, veio um zumbi especial, vai, galera, deixa eu ver se a karma, ih, não vai dar tempo da karma encher a vida dele, né, ele vai morrer antes, galera, ah lá, consegui encher, consegui, vai lá, vai lá, vai lá, ah, cara, que mentira, cara, beleza? Eu enchi a vida dele, tá, galera? Beleza? Que mentira isso daí, ó lá, ó, 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 ó a torreta pra você, ó, essa, essa torreta aqui, galera, eles tem que mudar isso urgentemente, vocês viram? Ele estava focado no, no bombástico ali, ele parou de focar no bombástico pra focar no outro boss ali, deixou o bombástico explodir, tá? Eu não tô tirando quase nada de vida, a torreta até esquentou, 34 segundos, tá, galera? Beleza? Eu acho que essa é a última horda, mas tá embaçado pra gente poder tá passando, só que coisa a gente utiliza o Zequim aí, né, ó, olha a torre, tá tirando nada de vida dele, beleza? Vai lá, karma, tá enchendo rapidamente agora, hein, beleza? Se o, 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 o Leme tiver ficado vivo, galera, a gente teria passado, né, ó, lá, 14, caramba, vai, mano, 10 segundos, não vou conseguir passar por conta disso, galera, olha lá, pera aí, deixa ele matar ali, agora eu uso a habilidade dele, 5 segundos, Ah, tem mais uma horda, caraca, não consegui passar ainda, galera? Caraca, mano, deixa eu sair aqui, deixa eu trocar o time, caraca, não passei, mano, passei, tá, vamos de novo, então, repetir, beleza? Caramba, não passei, vamos lá, vamos ver se a gente consegue passar essa pega aqui, tá, galera? Rapaz, essa foi impressionante, né, mano, o carinha morreu ali no finalzinho, mano, esse barato é osso, né, galera? Se tivesse ali o Leme indomável, é que eu preciso melhorar a minha torreta também, vou dar uma olhadinha ali pra ver se eu consigo tá melhorando ela se a gente passar aqui, né, galera? Vou colocar essa, essa daqui também, ó, ó, e, rapaz, agora, opa, usou a liberdade da karma, encheu um pouco, mano, ele tá tirando muito dano, tá, galera? Olha lá, beleza? Certo? Vai, coloca aí a torreta, né, galera? Pronto, deixa eu ficar um pouco mais vivo, né? Deixa eu ver se eu consigo eliminar, consegui, e se focou no Leme lá de novo, tá, galera? Olha lá, morreu, passado, né, galera? Passado demais, vou colocar essa daqui, pronto, é o tempo, mano, o tempo não deixa, minha torreta não tá tirando nada da vida deles, ó, beleza, galera? Vamos lá, vou colocar essa daqui, é, eu acho que vou precisar tá indo de novo lá, vou ver se eu consigo evoluir essa torreta, vou colocar o, o, é, já que o Leme tá, é que o Leme tá morrendo, tá, galera? Eu vou colocar a, a karma ali em cima, deixa eu tirar o, vamos ver se a gente consegue passar, eu vou trocar a karma, vou deixar ela lá na parte de cima, tá? Ela, ela, ele tá morrendo muito rápido, cara, tá dando certo isso não, tá? Beleza, vamos lá, foca aí pra fazer eliminação, beleza, 26 segundos não vai dar tempo, não, ele é muito forte, ele vai vir mais uma horda, né, galera? Vamos ver se a gente consegue aí dessa vez, ó, colocou todos em cima dele, vamos lá, vai vir mais um, será? Mais uma horda, ixi, 16, ixi, tá não, certo? Vamos tentar mudar aqui a posição deles aqui, tá? Vamos colocar aqui como especialista, cadê, ó, aqui eu vou colocar a Zequinha, aqui eu vou colocar ele, tá? E aqui a karma, tá bom, cadara? E se agora a gente consegue passar dessa pega, pô, a força, acredita? No passar daquilo ali é mancada, mesmo na minha torreta tá, é, tá no fraca, né, cadara? É porque o, o, o mais fortezinho ali, ele morre no começo, a karma, ela, cadara, vamos ver se a gente consegue tá passando aqui agora, tá? Beleza, mudando o time aí, esse é o segredinho, tá? E, e pra quem fica perguntando, né, qual que é o melhor, é, opa, ó lá, focou na karma, explodiu, encheu a vida, perfeito, tá? Ó lá, a torreta, galera, foca lá no outro carinha lá embaixo, ó, pega, né, velho? Coloca aí a torreta, tá? A minha já acabou, aí, ó, coloca aí de novo, né, galera? Agora a gente consegue tá passando essa pega aí, ó. Beleza, vai lá, karma, enche a vida dele, ó. Beleza, cadê a torreta? A torreta já tá ali, já. Aí, utilizou, coloca a torreta de novo, né, galera? Se a karma conseguir encher a vida dele ali, ó, a gente passa tranquilamente, né? Beleza, vamos ver se a gente consegue, ó, a vida deles estão, estão cheias, tá? A gente vai ver a habilidade aí. A torreta dele, ó, ó, tá vendo a diferença, galera? Tá vendo? Ó, usei a, pra utilizar a karma, é que eu tava colocando o personagem no local errado, né, ó. Matar logo ele. Ó, matou, tá? Pera aí, já já a gente utiliza a habilidade, que ele vai congelar, né, ó. Então vamos jogar a torreta. Vai, filho, não demora esse daí, né, galera? Aí, perfeito. Vai lá, karma, tá? Beleza, 20 segundos aí, será que a gente consegue, galera? Vai lá, vamos, vai lá, John Connor. Torreta quebrou, né, galera? Joga outra torreta aí, beleza? Dou 10 segundos, galera, 10 segundos, só tem, só tem poucos zumbis, vai lá, Connor, beleza? Tá vendo a diferença? Olha a diferença, a gente tem que saber aí qual utilizar aí, né, galera? Qual mercenário tá utilizando, no local dele certinho aí, pra poder tá fortalecendo de uma forma eficiente, né, cara? Vamos ver como é que tá a torreta desse, tá? Evoluindo ela um pouquinho. Passamos aqui, né, galera? Muito bom. É, e pior que eu acho que eu tenho esses itens, tudo aqui, enfim, tá? E as borrachinhas ali, né, galera? Tem um bag deira pra gente poder tá recuperando alguns itens aí. Borracha eu não tenho. Deixa eu ver se eu tenho lá na base, né, galera? Então temos mais algumas coisinhas aqui, ó. Mas vamos ver se tem mais um mercenário de interesse. Cadê? Pegar aqui comércio, tá? Ah, isso aqui não, isso aqui é perca de tempo, tá? Deixa eu lá na base lá pegar essas borrachas. Beleza, voltamos aqui, galera. Tem um bagzeiro aqui da minibam, tá? Entrando nos grupos aí, pede o link, tá? Beleza? Porém é que eu vou tá utilizando normalmente. Eu vou colocar aqui... Peraí, deixa eu ver se eu tenho essa quantidade certinha. Beleza, tem a quantidade certinha ali, tá, galera? Tem um bagzeiro aqui que faz voltar os itens. No caso, esse aqui volta, esse aqui volta, esse aqui pode voltar, esse aqui usa, tá? Mas aí você já ganha aí um pouquinho, né, galera? Beleza? Aqui eu não vou ter o material, eu acho, né? Oito, tá? Esse aqui eu não sei, eu acho que eu tenho sim. Tá, vamos evoluir essa pega aqui, tá, galera? Esse aqui eu vou fazer o bagzeiro pra recuperar os meus aços, tá? Peraí que eu já vou voltar aí com... É... Vou lá na base pegar esse aqui. Beleza, galera? Então eu fui lá buscar o restante na base, tá? Então os itens do assentamento, eles não vão voltar, tá? Mas, por exemplo, o aço e essas lentes aqui eu não vou gastar, tá, galera? Já é um... Já é muito bom isso daí, né? Já vai fortalecer pra caramba. Então vamos fazer esse procedimento aqui, vamos adicionar tudo isso aqui, a preenchimento realizado com sucesso, tá? Agora subiu de nível, muito bom. Agora esse aqui eu não vou ter não, tá? Precisando disso daqui, eu tô usando assim na... Pra me evoluir a garagem. Eu vou colar a pasta e já volto aqui com você. Prontinho, voltei, tá? E olha aí, galera, voltou. Mano, aço, valente, ele nem importa, tá? Mas, pô, você viu a quantidade de aço ali que ia gastar? Não gastou, tá? Agora os outros itens do assentamento, ele gasta, tá, galera? Beleza? Então é isso, você constrói... Ah... Tem um vídeo aí que ele é secreto, tá, galera? Não vou entrar muito em detalhes aqui, mas aqui não. Beleza? Mas é basicamente isso, você constrói, cola a pasta ou limpa dados, tá? A van continua evoluída e seus itens aí, alguns deles voltam, tá? Não todos, beleza, galera? Os principais, assim, digamos, né? Deixa eu ver como ele tá. Tá com 1.900, tá? Vamos ver esse outro mapa aqui, como é que a gente tá nele. Opa, pera, 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 eu voltei. Esse daqui é um monte de esquadrão. Será que esse aqui ele te passa? 1.900, 1.900, tá? É... Aqui também tem um mercenário que você perde a vida. Vondor, né? Velocidade de ataque, mercenário 10%. Cara, e... Mano, aqui não tem nenhuma vantagem, tá ligado? Você não tem nenhuma vantagem. O jogo, ele só dá desvantagem pra você. Isso aqui não é vantagem. Protege, protege. Esse negócio aqui é horrível, né, galera? Eles não te dão vantagem aqui na expedição, eles só colocaram coisas pra poder tá te atrapalhando, cara. Impressionante isso. Vamos ver se a gente consegue passar, se não consegue passar, tá bom também, né, galera? A gente já conseguiu aí uma... Ó, o drone subindo ali, né? Já conseguiu aqui uma... Uma marca extraordinária, né, galera? Beleza de evolução? Tá ótimo. Beleza, vamos ver aqui, ó. Vou adicionar já logo aqui, tá? E tá pegando! Ah, é o carinha ali, eu usei a cura sem querer, galera. O carinha ali, mano, pra mim era a vida do Conor que tava descendo, eu já usei ele na hora. A vida falou, oxe, você é doido, rapazes. Ó, a velocidade dele tá mais lenta, tá? Tá bom, não tem problema não. Tá tomando bastante dano ali, ó, mas a karma vai cuidar dele, né, galera? Viu? E? Aí ele vai voltar pra trás, é sempre assim, né? Caramba, vai explodir ali, bem em cima dele. Coloca aí essa torreta aí, ó. Vixe, o Leme foi de base, tá, galera? O Leme foi de base, tá? Vai explodir ali, não vai ser legal. Olha lá, acabou, morreu, tá, galera? Morreu, sorte que aqui é que eu acho que a gente tem mais uma horda. O Leme, ele assim, é o principal ali, tá, galera? Ver se a gente consegue tá passando aqui. O tempo, pelo menos, tá tranquilo, né? Tá, deixa eu usar a habilidade da karma aqui, porque como demora a carregar, né, velho? Por que a gente passa, tranquilo, tá? Porque não tem aquele tempo, né? O tempo que impacta muito, né, na missão. Galera, o Leme, ele conseguiu resistir bem, tem mais essa última horda, né? Tá utilizando essa daqui, a karma já vai encher ele de novo, ó. Focando na karma ali, tá bom, ó. Ela tá ali tranquila só atirando, né, galera? Essa habilidade do Conor já carrega de novo, o carinha aqui tirando vida pra caramba. Isso de você não poder... Por que eles não colocam atualização? Eles podem, é fácil, tá? Mas por quê? Porque eles não querem, né, galera? Eles poderiam muito bem, é... colocar aí, ó, pra gente poder tá escolhendo o inimigo que a torre tá aqui acertar, né? É até simples, é uma configuração simples, galera. Mas eles não vão fazer, né? Ó, então agora a gente... Ó o que a gente já tem aí de recompensa diária, gasolina. Eita, nós ali, ó. Caraca, muito bom isso mesmo, né, galera? Deixa eu voltar aqui, vamos sair. Cara, o vídeo eu acho que ele já tá muito longo, né? Eu acho que eu vou ficando por aqui. Deixa só eu ver como é que ele tá de evolução aqui, se dá pra passar mais uma, né, galera? Eu nem vi que era a caixa diária que aumentava ali, tá? Daqui a pouco vai vir a recompensa nova, eu vou botar... É... Ó, e 20 aço. Mas olha a premiação, olha a pontuação disso aqui que vem aqui, tá? Passar. 2.100, vamos ver se a gente consegue passar aqui, galera. A Karma tá protegida e o Leme não, né? Vamos lá, então. Vamos ver se a gente consegue tá passando essa outra aqui. Mas assim já tá legal, tá? Tá bem legal. O que vocês acharam, galera? Tá assistindo até aqui? Cara, deixa aí a palavra-chave, então, do dia. Tá, no finalzinho do vídeo eu coloco a palavra-chave, né? Coloca aí Connor, tá? Connor. É o nome do personagem aqui, né, galera? Adicionei esse nome aí pra eu mandar um salve no próximo vídeo aí, tá? Beleza? Segurei de salve pra geral aí, galera. Vamos colocar essa aqui agora. Tamo junto, tá? Beleza? A gente consegue passar essa pega. Tá tirando muito dano dele ali, galera. Vou colocar a torreta aqui de novo, ó. Certo, vai vir mais uma horda. Tá bom? Ó, a torreta ela tá acabando muito rápido. É louco. Ah, eu usei a habilidade do John Connor. Ih, rapaz. Focaram nele ali, ó. Ele já tá atirando... Mano, dá raiva disso, né, galera? Mas tá. Mas tudo bem. Não tem problema não. Agora... É, tem problema sim. Agora não vai conseguir passar, não. Não tá tirando muito dano dele, mas vamos encher mesmo assim, tá? Porque aquela torreta dele, galera, ia tirar muito dano aqui dos personagens, né? A gente tem dois minutos ali. O Connor tá forte. Sabe essa habilidade aqui pra encher mais a vida dele. Dois minutos, acredito que a gente consiga passar tranquilo. Se ninguém focar na Karma. Se só focar no... No John Connor ali, tá de boa. Tá, cara. Porque ele tá existindo bem ali. E a Karma vai lá e enche a vida dele de novo, né? Então vai lá. Eu quero ver se eu não morrer agora. Um tio manso. Vai lá de novo. Não, não. Não vou usar a habilidade dele agora, não. Tá nesse... Tá. Já tá quase morrendo, né, galera? Vai lá. Beleza, passamos. Será que a gente passou? Vai lá. Só se... Vai, vai lá, Karma. Ó, tá da má. Tem que encher um pouquinho, né, galera? Olha, os caras tiram uma vida do caramba, mano. Ficam os dois ali atrás, né? Tá, pega, galera. Vai lá. Eu quero ver vocês morrerem, cara. Porra. Olha lá, veio mais uma horda. Caramba, mata um deles, pelo menos, né, galera? Olha lá. Ele para de focar no carinha que tá ali. Sorte que a Karma tá mirando nele, tá? Agora veio um monte de zumbi. Beleza. Vamos ver se a gente consegue tá passando aqui deles, tá? Sorte que a Karma vai fazer a iluminação dele ali, ó. Porque você viu? Ele... Se não fosse... Olha lá, enche de novo. Se não fosse isso, cara, fica lá meia hora lá o cara... É... Fica a viagem toda. A gente não consegue matar ele, não consegue ir até ele, tá? Aí chega um monte de zumbi aqui na frente aqui. A gente não consegue matar, vai perder na vida, né, galera? Joguinho aqui, ele poderia ser mais diferenciado. Se for só essa horda, já era. Acredito que seja só essa horda. Se vier mais uma de surpresa... Aí, Galo! Passamos aí as expedições! Vamos sair daqui agora? Vamos ver aí as premiações. Existe se ganha mais algum mercenário ou evolução de mercenário? Será? Vamos ver. Tá, galera? Ficou bem legal, hein? Na verdade. Eu gosto de gravar as expedições assim, mano. Porque... É... Mostra aí o que a gente ganha, né? Tudo mais. Vamos ver se tem alguma coisa de interessante. Tá bom. Tem um patch aí de talento, né, galera? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui, galera. Brigadão pela presença mesmo no canal, tá? Só que não vai embora com o likezão, não. Deixa o likezão aí pra fortalecer, que vai ser muito importante aí para o crescimento e desenvolvimento do canal, né, galera? Seu like, muito bom, tá? A premiação que a gente ganhou. Beleza? Então, um grande abraço e fui!